Sete mudanças que você pode fazer hoje, para melhorar sua saúde cardiovascular. Para melhorar nossa saúde cardiovascular, além de cuidar da nossa alimentação, também é essencial aprender a relaxar e a desconectar das tensões do dia a dia. Convidamos você a começar hoje mesmo a realizar uma série de mudanças com uma finalidade muito concreta. Potencializar sua saúde cardiovascular. Por mais curioso que pareça, é incrível como descuidamos em nosso dia, a dia desse órgão, que bombeia sangue bem no centro de nossa caixa torácica, ainda que percebamos mais, sua batida no lado esquerdo, porque seus músculos caem mais nessa direção. Descuidamos de seu bem-estar de forma inconsciente, escolhendo, por exemplo, uma vida mais sedentária, uma má alimentação rica em gorduras saturadas. Fazemos isso inclusive quando deixamos, que o estresse e o demônio da ansiedade alterem a calma do coração, seu equilíbrio ou seu bem-estar. É necessário nos conscientizarmos da importância de cuidá-lo, e lembrar que, se ele falha, enfraquece ou adoece, nossa qualidade de vida pode se ver afetada gravemente, sem importar a idade. Neste artigo, propomos que inicie uma pequena revolução, uma que melhorará sua qualidade de vida pelo fato de começar a pensar no coração, para favorecer seu bem-estar. Hábitos para favorecer a saúde cardiovascular 1 Substitua a manteiga por azeite de oliva. Se você é daquelas pessoas, que adora comer todos os dias, umas boas torradas com manteiga e geleia, mude seus hábitos. Opte por um azeite de oliva extra virgem de qualidade e delicice com esta proposta sensacional, que combina com quase tudo, pode ser um complemento ideal no seu café da manhã, almoço ou jantar. Além disso, o outro hábito apreciado na dieta mediterrânea, é de que sempre é mais recomendável cozinhar com um bom fio de azeite de oliva ao invés de usar manteiga. Suas refeições serão muito mais saudáveis e saborosas. 2. Consuma peixe três vezes por semana. É interessante saber que os peixes de água fria, como o atum, a cavalinha ou o arenque, são as fontes mais ricas de ácidos graxos ou ômega 3. Diferentemente da carne, esses tipos de peixes são muito benéficos para a nossa saúde cardiovascular. Nos oferecem potássio, magnésio e niacina, três componentes que, junto com os ácidos graxos, reduzem o colesterol ruim, LDL, das artérias e coidão do coração. No entanto, procure comprar peixes dos quais você saiba bem a origem porque, em algumas ocasiões, podem ter contaminantes que afetam diretamente a nossa saúde. 3. Substitua o sal pelos temperos mais adequados. Algo que todos sabem é que o sal potencializa o sabor dos alimentos. Além disso, tem uma longa tradição em nossa história culinária. Por isso é tão complicado, especialmente para os hipertensos, ter que eliminar o sal da dieta. Como fazer isso, se, ao final, nossos pratos não apresentam sabor? A opção para este problema é simples e, ao mesmo tempo, maravilhosa. Podemos usar as seguintes especiarias. Endro. Ideal para sopas e peixes. Suco de limão em pó é um concentrado natural, que confere muito sabor aos pratos. Cebola em pó é saborosa e também anti-inflamatória. 4. Inclua em seu café da manhã uma boa xícara de aveia. A aveia tem seis aminoácidos essenciais. É rica em gorduras insaturadas e ácido linoleico. Regula os níveis de glicose. E é rica em vitaminas, I, B1, B2 e minerais. Cálcio, ferro, zinco, fósforo e magnésio. Graças a todos esses componentes, nosso coração cuidado e pronto, para começar o dia com máxima energia. 5. 20 minutos de exercício por dia. Todos temos 20 minutos livres no fim do dia para dedicá-los ao nosso coração, ao nosso corpo, músculos, ossos e sistema respiratório. O essencial é ter força de vontade e mentalizar que devemos fazer algum exercício. Basta sair para caminhar, correr, subir escadas, passear de bicicleta ou inclusive dançar. Escolha, é claro, rotinas aeróbicas. 6. 20 minutos de relaxamento e meditação. A meditação, assim como saber desconectar a mente e o corpo das responsabilidades, e também da tecnologia, não apenas é muito relaxante como também saudável. O suco de limão é refrescante, saudável, saboroso e um aliado perfeito para nossa saúde cardíaca. Você sabe o motivo. Os limões são ricos em potássio e magnésio, dois minerais que ajudam a normalizar a pressão sanguínea. Além disso, este cítrico é rico em diversos tipos de antioxidantes como os bioflavonoides, muito necessários para proteger nossas artérias, e mantê-las flexíveis e livres de placa. Assim, para concluir, não deixe de incluir estes simples conselhos todos os dias à sua rotina, para melhorar sua saúde cardiovascular. São fáceis de realizar, e podem mudar nossa vida para melhor. Tchau, tchau.